Hum, eu adoro sorvete! E eu peguei só um pequenininho pra mim hoje, porque hoje eu tô de dieta, né? Aí, hum, 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 que delícia, maravilhoso, hum, hã? Oh, a Barbie tá ligando? Alô? Alô? Oi, Barbie! Oi, é a Coelho que eu tô falando? Sim, sou eu mesmo, Barbie! Coelho, é um prazer estar falando com você. Sou muito sua fã, eu acompanho vários youtubers do Brasil e você é uma delas. E eu queria estar te fazendo meio que um convite, me auto-me convidando. Eu não sei como você aceitaria isso. Ah, tá bom, pode fazer, eu tô te escutando. Olha, é o seguinte, o meu empresário marcou uma viagem inesperada, eu não tava esperando isso. E eu vou pro Brasil amanhã cedo, inclusive já tô aqui no aeroporto. E eu gostaria de saber, assim, se você tem um tempinho livre pra me receber na sua casa. Que legal, Barbie! Na minha casa? É, na sua casa. O que você acha? Ah, na minha casa? É... Nossa, eu acho ótimo. Ah, eu acho que tá ótimo. Amanhã de manhã, bem cedinho. Perfeito. Olha, Coelho, amanhã de manhã, cedinho. Ó, seis horas da manhã, eu tô chegando no Brasil. Eu não sei se você mora perto do aeroporto, longe, mas sei que eu tô chegando no Brasil. O que você acha? Ah, que ótimo. Aqui já tá à noite, né? Tá, aviso de última hora. Eu vou adorar te receber, Barbie. Você vai ser muito bem-vinda aqui na minha casa. E eu super sou sua fã. Ai, que legal, que legal. Eu também sou muito sua fã. Sou fã de vários youtubers do Brasil. Eu acompanho vocês daqui. E, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso te ligar quando eu estiver entrando no avião? Porque agora eu tô fazendo o check-in aqui. Tô pegando minhas maras. Você sabe, né, como que é as coisas. E aí, quando eu estiver já dentro do avião, eu posso estar te ligando? Pode, claro. Tudo bem. Então, até daqui a pouco. Perfeito, coelho. Um beijão. Até daqui a pouco. Ai, ai, ai. Meu Deus. E agora? Ela me avisou. A Barbie me ligou. Eu não acredito nisso. E olha só, já tá à noite. Nem sei que horas são. E a casa tá toda bagunçada. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Ai, nossa. É, tem o meu jantar de hoje aqui. Um resto, né? Ai, tem muita bagunça. Tá toda bagunçada a minha casa. E agora? Como é que eu vou dar um jeito nisso daqui? Deixa eu pensar. Bom, eu acho que o único jeito que tem é mãozada. Abra. Vou ter que arrumar tudo isso daqui logo. Ai, eu tirei as boias da piscina porque tava chovendo. E aí, eu achei que poderia estragar as boias. As boias saíram enrolando. Eu sei lá o que eu pensei. Ai, eu derrubei cat-chove aqui. E isso mancha o chão. Dá uma manchadinha. Na madeira, né? Ah, é verdade. Ainda tem um problema maior ainda. A minha geladeira é cheia de coisa que a Barbie não gosta. Ela não come essas coisas, né? Hamburgui. Morango. Pirulito. É, eu acho que eu vou ter que fazer uma nova compra. Mas onde que eu vou esconder essa comida se eu não tenho outra geladeira? Ai, tá bom. Eu ainda tenho que... Ai, eu tenho que começar logo. Tem tanta coisa pra fazer que eu não sei por onde começar. Tá, eu vou começar arrumando essas cadeiras aqui no lugar delas. Eu não sei por que tá tão bagunçada assim. Quer dizer, na verdade eu sei. É que eu não limpei a casa essa semana. E eu não recebi a visita também. Então, tá tudo bem. E eu bagunço muito as cadeiras, né? Ai, tira isso daqui também. Ai, quebrei a mesa, não. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Tira isso daqui. Beleza, beleza. Já tenho... Já tenho... Eu nem terminei o meu sorvete. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu tenho que começar a arrumar isso daqui tudo logo. Ai, tá cheio de bagunça, tá? Eu acho que eu vou começar lá pelo meu quarto. Ai, eu tenho tanta coisa pra fazer e eu não sei por onde começar. Eu vou começar pelo meu quarto, tá? É complicado, né? Biscoitos na minha cama. Biscoitos. Quem não gosta de pratos também no chão? Ai, que delícia. É que eu fico com preguiça de descer até lá embaixo pra levar um prato, né? Ai, é o colchão. Porque eu ia receber visita. Daí eu arrumei aqui porque eu não queria que a visita dormisse lá no quarto de hóspede. Ai, traveseiros. Porque eu queria fazer uma festa do pijama. Oh, eu poderia fazer uma festa do pijama pra Barbie. Eu amo a Barbie. E eu tenho certeza que ela vai amar uma festa do pijama. Tá bom, é cheio de bagunça. Isso aqui também é no closet, ok? Tá, eu acho que o quarto tá perfeito, né? Banheiro, banheiro. Ai, a escova de dente. Deixei aqui pra escovar o dente ali. Ai, tá bom, tá. É, o banheiro tá perfeito. Ok, ok. Tá tudo certo por aqui. O meu computador tá lindinho. A minha cama também tá lindinha. E tudo certo por aqui. Agora eu vou descer por aí organizando. Será que ela vai ver meu quarto de hóspede? Eu acho que não, né? Ah, é. As roupas. É que tava chovendo. E aí eu tive que colocar as minhas roupas pra secar aqui dentro. Ai, nossa. Que vergonha. Imagina se eu chegar aqui e ver o biquinho pendurado. Essas coisas. Ih, que vergonha. Vergonha. Eu iria querer me enviar dentro de um pote. Oh, eu deixei a porta aberta. É. Eu tenho péssimas lembranças disso, tá. Um carrinho. Eu comprei esse carrinho aqui pra ser mais fácil de eu levar as minhas compras pra lá. Bom, folhas. Ok. Livro também não. Ai, mais folhas. Nossa senhora. Tá bom. É o remédio. Tira daqui também. Isso aqui. Mais remédio. É que eu tava doente por causa da chuva, né. E tem isso aqui também. Não consigo tirar. Ai, não, não. Tá. E esse daqui eu comprei porque eu achei que ele era muito bonito lá na loja. Mas eu achei que não combinou que... Ai, eu tava brincando com as minhas sobrinhas aqui. Então a gente tava pintando, desenhando, né. E os coelhinhos também tá tudo fora de lugar. Ai, tá. Colocar tudo pra cá. Bonitinho. Tá bom. Terminei aqui. Terminei aqui. O banheiro. O banheiro tá bom? Hum, tudo ali. Ah, aqui tá até cheiroso que eu não uso esse banheiro. Esse banheiro é mais pra visita. Eu uso mais o do meu quarto. Ai, agora a cozinha. Ai, ela ainda tem aqui. Nossa. Tem um chinelo fora do lugar. Tem um óculos fora do lugar. Tem... Tá. Depois eu vou ter que colocar isso lá fora na piscina. Porque é lá que ela se... A câmera também. Ai, vou ter que limpar esse ketchup. Deixa eu tirar esse ketchup daqui pra botar no lugar. Ah, panela no chão. Ah, eu morro de vergonha. Ah, isso daqui é uma sopinha que mamãe veio fazer pra mim. Porque eu tava doente. Por causa da chuva. Ah, doce, hein? Ah, coca-cola. Eu nem bebo isso. Cachorro quente. Eu nem como isso. E nem... Nossa, gente. Eu não sei quem fez compra aqui nessa casa. Mas não sou eu que como isso. Todo mundo sabe disso, né, gente? Mas peraí. Uma pausa rapidinho. Que eu... Ai, eu amo esse sorvete. Sorvete de baunilha é uma delícia. Nossa. Tá bom. Agora eu tenho que continuar. Donuts. Nossa, onde que eu vou colocar esse donuts aqui? Eu não sei. Ai, e agora? Nossa, esse donut está sempre maravilhoso. Que delícia. Ih, alguém me ligando. Ai, a Barbie de novo. Ela já deve estar dentro do avião. É, alô? Alô, oi, coelha. Tudo bem? Oi, Barbie. Tudo bem? E por aí? Olá. Aqui está tudo ótimo. Agora eu posso falar com mais calma. Inclusive, eu acho que foi até inconveniente, né? Porque eu perguntei se eu poderia ir na sua casa, sim. Mas olha, se eu estiver incomodando assim, eu posso ir no hospital em um hotel tranquilamente. Não, 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 hotel coisa nenhuma, até parece. Aqui em casa tem um quarto de hóspede maravilhoso, todo cor de rosa e lindo e todo cheio de detalhes que você iria adorar. Então você pode vir aqui pra casa, sim. Ai, que bom. Eu estou muito feliz. Eu estou muito ansiosa pra te conhecer. Você não tem ideia. Inclusive, eu queria também saber se você pode sair comigo. Porque eu gosto do Brasil, eu queria conhecer a cidade, conhecer lugares. E eu acho que tem uma pessoa, uma amiga com você, eu poderia sair lá, sair. O que você acha? Ah, é verdade. Eu também acho que seria uma boa. Eu posso sair com você, sim. A gente pode ir lá no lugar que vende muitas coisas, comidas que você gosta de comer. É. Oh, você tem certeza que eu não estou te atrapalhando? Eu tenho certeza absoluta. Você não me atrapalha nunca, Barbie. Eu gosto tanto de você. Não se preocupe, tá bom? Ai, que bom, que bom. Eu estou muito feliz, estou mega empolgada. Inclusive, já queria deixar um convite pra você, pra você conhecer a minha casa aqui nos Estados Unidos. O que você acha? Uou! Claro, eu iria adorar muito conhecer a sua casa. Eu, eu, sim, eu aceito, sim. Que bom, coelha, que bom. E pra finalizar aqui, né, que a pessoa já vai pedir pra me desligar o celular. Porque o avião já vai decolar. Eu queria saber se você assistiu o meu filme. Você curtiu? Você gostou? O que você achou? Eu gostei muito do seu filme. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Todo mundo que está escutando isso daqui, sabe? Uhum. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu estou mega feliz. Quando eu chegar aí, a gente vai começar demais. Eu quero me divertir muito. Conhecer vários lugares do Brasil. Ai, eu estou muito empolgada, coelha. Tá bom, agora eu preciso desligar porque... Ai, eu vou dormir. Ai, eu estou com muito sono. Tranquilo, tranquilo. Um beijão pra você. E até amanhã cedo, tá? Até amanhã, Barbie. Tchau, tchau. Ai, gente, por que que eu fui falar do quarto de hóspede? Quarto de hóspede todo rosa? Detalhos, detalhes lindos. Ah, onde? Ai, esse quarto está todo cinza. Eu fiz especialmente pra hóspede. Ai, não, não, não. Como é que eu vou comprar... Ah, já sei. Eu tive uma péssima, brilhante ideia. O quarto de hóspede vai ser temporariamente esse daqui. Yes! É, aí eu vou dormir no quarto de hóspede. Não tem problema. Agora eu preciso terminar de arrumar essa casa. Rápido, rápido, rápido. E eu dormi pra amanhã acordar cedinho e fazer um café da manhã que ela goste. E vai ser muito legal. Deixa eu continuar organizando isso daqui. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto